Eu vou filmando o meu centro da cidade de Thomaston, lá com o meu amigo professor Wilson Duarte, canal de Matur Duarte lá em Paraná e Guaragoiás. Uma bonita construção aqui que eu não consegui identificar o que é. Agora já estamos saindo, mal entramos no centro, já estamos saindo, cidade pequena mesmo, sendo bem pequeno, bem reduzido, a cidade é mais espalhada para o meio do mato aí. Agora já estamos aqui na rodovia, caminhando direção à cidade de East Canyon. Nós estamos aqui na rodovia 44, é isso aí, 44, a placa direita aí. Aí novamente a placa, sinalizando qual a rodovia que estamos transitando. Velocidade máxima de 50 milímetros por hora. Um trecho muito bonito aqui nessa rodovia. Pedras, percebe-se que cavaram aqui para fazer a rodovia, pedras dos dois lados aí. Região muito bonita. Céu dublado, temperatura bem agradável. Nem quente, nem frio. Ou seja, sendo redundante, agradável, nem quente, nem frio. A paisagem é bonita, o que não ajuda é a narração, né? A narração aqui atrapalha um pouco. Então tá aí, meu amigo, professor Wilson Duarte. Um abraço aí para você e para todos que visualizarem. Espero que a galera goste aí do vídeo. Deixem bastante likes, bastantes comentários aí. Ajudar a impulsionar ainda mais esse canal muito bacana aqui. A gente está esperando aqui o fechar em três minutos.